Oi, com licença. Oi, gente, com licença. Por que está aqui, Meliodas? Escuta só, pra onde eu vou é um problema só meu. Por que vocês dois ainda estão aqui na Terra, hein? Acontece que isso não é da sua conta. Zell, o que é isso? Você acha que isso é jeito de falar com o seu irmão mais velho? Meliodas, me diga, por que vieram?